Vamos saber agora o que o nosso especialista, o Ronaldo Coutinho, da Climaterra, tem a dizer sobre essas chuvas que vão parar, voltar e também sobre o frio. Nós temos aqui, de 13 a 22. Então o destaque continua sendo a chuva muito significativa no Rio Grande do Sul, aumenta em Santa Catarina, mas aparece chuva aqui no milho de safrinha do Paraná. A frente fria agora está passando aqui, na imagem do radar, nós temos aqui a frente passando por Santa Catarina, vai pegar um pouco aqui o Paraná. Essa ainda não provoca muita chuva. Essa chuva que vocês estão vendo aqui no metade do Norte do Paraná, é principalmente no dia 18, 17, 18, final dessa semana. Aqui ainda tem uma boa chuva, muita chuva aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Vai dar uma trégua agora. O ar frio está entrando, diminui a chuva hoje, bom na terça e quarta e volta a chover na quinta e principalmente sexta e sábado. Novamente perturbando o gaúcho. Não é aquele volume, mas uma região que está totalmente fragilizada, qualquer chuva um pouco mais forte é um problema. Nós temos aqui também no Mato Grosso do Sul, aqui provavelmente também vai ser um pouco talvez hoje, amanhã, e no final da semana. Então melhora um pouquinho de nada a chuva na metade norte do Mato Grosso do Sul e leste, e principalmente no Sul, onde pode ter algumas pancadas boas, talvez entre hoje, a tarde e noite e amanhã. São Paulo também, entre essa segunda, terça ou quarta, alguma chuva, melhorando aqui no Sul do Estado. Rio de Janeiro, uma boa chuva também. Pouca no Espírito Santo, quase nada em Minas, quase nada em Goiás. Muito pouca chuva aqui no Mato Grosso, alguma coisinha no noroeste, oeste, aqui por causa da friagem que vai ter. Mato Rondônia também tem uma pancada boa de chuva, Acre, e boa chuva aqui no Amazonas, Roraima, Norte Pará, Amapá. No nordeste continua com chuva, ainda atrapalhando aqui o pessoal da parte norte do Maranhão, centro-norte do Piauí. Melhora a chuva aqui no Ceará, pode chover forte hoje em Fortaleza. Também alguma chuva aqui boa no leste do nordeste, uma boa chuva nesse sentido, e leste da Bahia. No interior da Bahia e nordeste, pouca chuva. Quando a gente olha a anomalia, isso aqui tudo é acumulado de 10 dias. Então, boa parte dessa região aqui vai ter pouca chuva. Aqui, de 13 a 22, abaixo do normal em grande parte do país, uma boa chuva aqui no nordeste. No sul continua acima do normal, mas deu uma diminuída, até começa a secar aqui em volta do sul, melhorou um pouquinho no Paraná, e aqui no oeste da Amazônia. Lembrando, isso aqui é acumulado de 10 dias. Mesmo assim, vai continuar com chuva incomodando o Rio Grande do Sul. É o que a gente vai ver agora. Outra onda, a quarta onda de chuva, vai chegar no Rio Grande do Sul, principalmente em 16, 17 e 18. Vocês observem que vamos ter chuva de novo, significativa na metade norte do Rio Grande do Sul, quase todo o Rio Grande do Sul, principalmente na área aqui que já foi atingida. Não é um volume grande, mas em função da fragilidade, o rio está subindo, vai continuar dando problema. Alguma chuva também aqui no Vale Itajaí, nada fora do padrão. E aqui no sudoeste do Paraná, e pouca chuva aqui ainda no final da semana, quinta e sexta no Paraná. Aqui a chuva melhora no dia 18, 19 e 20. E aqui, de 22 a 25, a quinta onda de chuva no Rio Grande do Sul. Volta a chover forte na metade sul-oeste, e um pouco também na direção de Porto Alegre. Continua com chuva em Santa Catarina, dentro do padrão. E aqui, aquela melhora boa no Mato Grosso do Sul, Paraná, oeste de São Paulo e sul de São Paulo. E vamos ter frio, vamos ter geada aqui no Rio Grande do Sul, na campanha, na Serra, Santa Catarina e Paraná. Pode ter nessa região aqui abaixo de zero, e aqui também abaixo de zero no amanhecer de quarta. É complicada a semana. Porto Alegre, o rio Guaíba, já está agora de manhã, estava marcando aqui, 4,80 metros. Ele vai subir e provavelmente passa bem dos 5 metros. Daqui o matéria, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. É, João Batista, informação atualizada aí do Ronaldo Coutinho. A gente viu no começo do programa que ontem o rio fechou com 4,64, já está em 4,80. Realmente está subindo mesmo, né? Não, e ele mostrando que nós vamos ter a quarta onda de chuvas, depois vem a quinta onda, e realmente ele tem razão, porque os computadores do CPTEC, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estão mostrando que nós vamos ter todo o mês de maio, entrando em junho, com chuvas no sul. Parece que não para. É uma coisa inacreditável. Eu não me lembro de ter visto uma situação tão dramática quanto essa que nós estamos relatando, Karina.